Bom, primeiramente, comungo completamente dessa sensação que realmente é bastante complicada perante o espectador, né? Aquele que quer ver o espetáculo, aquele que quer ver o show, né? O que que acontece? Esses jogadores, Galvão, são quatro jogadores, eles, ao chegarem em território nacional, eles apresentam um documento que é a declaração de saúde do viajante, e nesse documento estava ali consignado que eles não passaram por três países, que são o Reino Unido, a África do Sul e a Índia. Esses países estão, através de uma portaria ministerial, assinada por três ministros, o da Saúde, o da Justiça e o da Casa do Civil, restritos justamente na contenção da pandemia. Pois bem, o que acontece é que logo depois se constata, pelos passaportes, que esses jogadores efetivamente estavam no Reino Unido, passaram pelo Reino Unido em 14 dias, de hoje pra trás. O senhor me permitiria dizer quando é que foi constatado pelo passaporte que eles passaram pelo Reino Unido? Pelo visto, pelo carimbo. Foi constatado em passaporte. Sim, mas quando que foi constatado isso? Isso foi constatado entre ontem à noite e hoje. Eu não tenho exatamente... Não, ok, ok, entendo. O que eu quero dizer... Diga. O que é importante dizer, Galvão, é que chegamos a esse ponto, que é a sua primeira pergunta, né? Como nós chegamos a esse ponto? Porque tudo aquilo que a Anzis orientou desde o primeiro momento não foi cumprido. Por exemplo, quando a situação foi identificada, esses jogadores tiveram orientação de permanecer isolados para guardar a deportação, para serem deportados. Esse isolamento poderia ser feito, inclusive, até mesmo no hotel, onde eles deveriam estar. Entretanto, o que que ocorre? Isso não é cumprido. Eles se deslocam até o estádio. E chegando no estádio, eles entram em campo. Então, há uma sequência de descumprimentos. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar no momento em que dissemos, olha, é necessário quarentenar e deportar. Nós temos uma interlocução muito boa com a Polícia Federal. Então, nós demos ciência à Polícia Federal logo de manhã a respeito de que esta situação encontrava-se em andamento. E era necessário verificar. Verificar o cumprimento do regramento sanitário de manter-se em isolamento, já que o anterior, que foi falar a verdade na declaração de saúde do viajante, já foi descumprido. Então, acionamos a Polícia Federal. A Polícia Federal deslocou-se até o hotel, acompanhada também dos nossos agentes da Anvisa. E lá constataram que, de fato, a equipe completa, inclusive com os quatro, já tinha se deslocado para o estádio. E aí, então, vamos para o estádio. E o resto vocês estão transmitindo ao vivo. Então, é realmente lamentável. Eu quero afirmar que estão atuando de forma absolutamente correta e respeito a... Vamos repetir. O Reino Unido, a África do Sul e a Índia estão na obrigatoriedade de ter quarentena. Mas o senhor disse que... Por isso eu lhe perguntei quando. Desde ontem. E como é que nós chegamos a esse ponto de eles terem conseguido sair do hotel com os jogadores, terem entrado em campo com os jogadores e o jogo ter sido iniciado com os jogadores? A Polícia Federal brasileira, ela é... Ela tem um serviço excelentíssimo. Ela é da confiança de todo brasileiro. A Polícia Federal tem um trabalho magnífico feito. Então, a Anvisa também, porque que se foi mais de 24 horas, como se deu o fato desses jogadores saírem do hotel, abandonarem uma possível quarentena, é evidente que não ficaram, não existir, então, a deportação, eles vêm para campo e aí acontece tudo isso. Galvão, não ocorre nesses casos, por exemplo, a instalação de uma guarda, de uma vigilância policial num local de eventual isolamento ou quarentena, como seria o hotel, por exemplo. Nós estamos lidando, pelo menos pretensamente falando, estamos lidando com pessoas de bens, estamos lidando com pessoas cultas que entendem o que é descumprir um regramento sanitário de um país. Então, é feita a recomendação do isolamento e é dada a notícia da deportação. Então, parte de um ponto que isso será entendido e acatado. E, infelizmente, pode até ter sido entendido, mas está claro que não foi acatado. E, ao não ser acatado, as providências que a exação coercitiva, são essas que estão atuando nesse momento, vão se dando. Agora, eu já fui perguntado se eu tinha conhecimento de alguma liberação dada por alguma outra autoridade ou instituição nacional. Seria a minha próxima pergunta. Seria a minha próxima pergunta. Por favor, continue. Já estou quase adivinhando a sua sequência de perguntas, mas não, não tenho conhecimento. E relembro que quem detém o poder de polícia do Estado para assuntos sanitários é a Anvisa. Só existem duas agências de Estado brasileiro que tratam de saúde. Uma é a Anvisa e outra é a ANF, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Somente essas duas. Então, outras autoridades que possam atuar nesse sentido, eu desconheço. Nós temos, é claro, o órgão máximo que é o Ministério da Saúde, evidentemente. Mas, vamos voltar à lei. Lei 13.979, de 7 de fevereiro de 2020, estabelece para os quesitos de fronteira, as autoridades de três ministérios, Casas de Saúde e Justiça, atuando com parecer assessorial emitido pela Anvisa. É isso que está na lei, é isso que está na regra. Então, eu lhe perguntaria, doutor Antônio, nesse momento, há alguma possibilidade de existir um acordo para que o jogo reinicie ou a posição é definitiva? É, meu apresado Galpão. Eu não tenho conhecimento da lei desportiva. Eu não posso opinar nisso. Se eu fizer isso, eu estou somando informação desqualificada. O que sei do aspecto sanitário é que esses quatro jogadores precisam ser deportados do Brasil, serão, obviamente, autuados e multados por uma sequência, ainda que curta, mas uma sequência significativa de infrações sanitárias. E é isso que posso lhe dizer da esfera sanitária. A regra desportiva do reinício da partida, do jogo, de fato, essa eu não tenho conhecimento. Mas esses quatro, eles estão descumprindo o regramento sanitário brasileiro. E quem tem a atribuição de por eles é lá, somos nós.